Bom dia pessoal, tudo bem? Amar o asa. Pessoal, não está saindo nada por causa do frio, mas eu sou insistente, você veio ontem aqui um pouco, hoje já joguei mais uma cebazinha de novo, uma ração de coelho, um milho verde e estou com as ara na água aqui. Eu trouxe umas piabas, umas lambari de um outro lugar ontem, coloquei nos muniletes e já joguei na água também. Vamos ver se sai alguma coisa aí pessoal, está difícil para fazer vídeo para o canal. A zara está na água aí, munilete aqui. Então vamos ver aí, vamos tentar a sorte e ver o que sai hoje aí. Fazer o que? Pescador não desiste nunca, né? Pescador é bicho teimoso. E aqui pessoal, onde eu peço tem bastante macaquinho, bastante nico, né? E hoje trouxe essas bananas para eles, vou ver se eu consigo fazer um vídeo com eles aí. Se não sair peixe, a gente joga alguma coisa diferente no canal aí, faz parte da natureza, né? Então para vocês verem aí, se eles aparecerem, a gente vai gravar, trouxe umas bananas aqui. Aí a gente vai gravar um vídeo aí para mostrar para vocês, beleza? Deixa garunça aqui pessoal, olha aí, a cara de um ali. Está vindo aí, ó. Botei a banana aqui bem perto de mim, aqui, ó. Não. Vem. Olha aí, a gente comeu a banana aqui, pertinho, deu pessoal, ó. Eles sabem que vão vir um safado, é muito safado. Olha, onde ele já está aí, ó. Vem. Aqui, ó. Olha aí pessoal, olha. Olha aí pessoal, olha. Coisa linda, comendo a bananinha aqui, ó. Nesse tanto, isso aqui vai estar infestado. Aqui, ó, aqui em cima de mim, aqui, ó. Olha, olha, olha. Eita. Esse aqui, tá que tá na banana. Eu nem vou tirar o celular daqui, porque eles vão chegar na banana, todo mundo aqui vai comer, ó. Olha. Eles chegam na banana, eles sentem o cheiro de longe, rapaz. É uma beleza. Os bichos são safados, viu? Olha aí pessoal, olha. Estou comendo a banana aí, ó. Tem dois já aqui, ó. São safados, ó. E se der na mão, eles pegam. E é santa. Estou comendo a minha mão lá. Ah! Tem um monte. Tem demais, né, pessoal? Se quiser fazer o mal, pegar eles e levar pra algum lugar, dá pra pegar. Olha, olha a filha que tá aqui, ó. Olha pra eles. Os bichos são descarados, ó. Olha quantos já tem aqui. Tem cinco, ué. Olha. A natureza é linda demais. É por isso que eu não consigo ficar em casa, pessoal. Eu venho pro mato, ou que eu pesque, ou alguma coisa ou não, mas... A gente fica dentro de casa o dia todo sozinho. Minha esposa trabalha, só eu e ela em casa agora. E eu já não trabalho mais só aposentado. Então eu prefiro, ó, contar com a natureza, fazendo o que eu gosto que é pescar. Se não pegar nada, inventa outra moda pra fazer, né? Quer se divertir com os animais. Olha aí, coisa linda aí, ó. Tem demais, ó. Tem, eu acho que uns 50 aqui já ao redor de mim. Tá nas árvores aí, tá tudo cheio. Né? Aqui do outro lado aqui tem, ó. Né, tá? Ó, pra esse safadão grande aqui, ó. Recebendo a minha mão. O mais é que tem. É o pai de todos, ó. Olha o tamanho dele. Né? O bichinho, eles sabendo que a gente não mexe com eles, eles... né, estão sempre por aqui. Se não mexe, eles... Eles não têm medo. Né? Tá aí uma ou tá aí outra. Então é assim, ó. Natureza é isso aí. Contato com a natureza é isso aí. Você vive aí... Em... Como é que diz? Em harmonia com os bichinhos. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, pessoal. É um vídeo diferente, né? Hoje não é peixe, porque também não tá saindo peixe. Mas o outro tá aqui na vara. No munilete, ó. Na ponta da vara no munilete. Olha onde tá sentado, ó. Sai daí. Eu vou lhe pescar, seu safado. Não tem medo, não, ó. Olha o vendão, ó. Ó. Tô comendo a minha mão aí, ó. E eles são nativos, viu? Eles... É... Tá aqui, pode ver, que é tudo mata fechada. Pode ver que é tudo mata fechada. A gente não tem costume, não. Mas... Eles me veem sempre por aqui. E hoje eu trouxe banana. Eles sentiram o cheiro da banana lá do outro lado. E já vieram. Bicho, essa é vergonha. Aí eu aproveitei. Ontem eu estive aqui, não deu pra fazer um vídeo, né? Eu tinha trazido a banana. Eu tinha milho verde. Eu ofereci, mas eles não quiseram. Aí eu digo, amanhã eu faço um vídeo. Vou trazer uma banana e faço um vídeo com eles. Ó por aí, ó. A gazarra. Olha, olha, olha. Olha. Olha quantos tem. Só aqui nesse cara de banana aqui, ó. Que coisa, né? É legal demais os macaquinhos. É por isso que na época da... Daquela doença lá, que diz que era dos macacos lá. O pessoal proibido a gente sair pra pescar nesse lugar. Porque dizem que é eles que transmitem. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Os bichinhos foram as primeiras vítimas da doença. Transmitiam um pro outro porque eles se infectaram primeiro. Mas não que eles trouxeram a doença, não. Eu não acredito. Vai por aí, pessoal. Que farra. Que farra. Que tá aqui, ó. E ele já deve com a mara ali. A banana. É... Que lindo demais. Gostei demais, hein? É o grandão. O pai deles aí. Olha, só falta pegar na minha mão. Olha pra ele. Isso é um nativo, viu? Tudo nativo. Olha o... Vamos comer, vamos. Vídeozinho diferente aí com a natureza. Pra vocês dão uma olhada. Já que não tá tendo peixe. Né? Mas vamos jogar no canal aí. Eu acredito que o pessoal vai gostar. Quem gosta dessas coisas da natureza aqui. A maioria dos pescadores que pescam em mata fechada. Tudo já tem contato com esses bichinhos aí. Tem gente que tem contato com os animais maiores. Com sucuri, com onça, com isso e aquilo. Olha, na minha região aqui não tem essas coisas. Menos mal, né? A gente filma aqui os macaquinhos aqui. Beleza? Um bom dia pra nós. Um bom resto de semana. Que Deus abençoe a todos. Eu sou grato a todos que estão seguindo o canal aí. Comentando e dando seus likes aí. Agradeço aí. E peço que continue ajudando o Amaro Asa ou o Pescador aí. Tá bom, pessoal? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo aí, pessoal.